No castelo E assim desfaço um novelo de azul e mar A ribeira eu encosto a cabeça almofada da cama do tejo Com lençóis bordados à pressa na cambraia de um beijo Lisboa, menina e moça, menina Da luz que os meus olhos veem tão pura Teus seios são as colinas, varina Pregão que me atrasa à porta, ternura Cidade a ponto luz bordada Toalha à beira mar, estendida Lisboa, menina e moça amada Cidade mulher da minha vida No terreiro eu passo por ti Mas da graça eu vejo-te nua Quando um pombo te olha, sorri És mulher da rua E no bairro mais alto do sonho Põe o fado que soube inventar Aguardente da vida e madronho Que me faz cantar Lisboa, menina e moça, menina Da luz que os meus olhos veem tão pura Teus seios são as colinas, varina Pregão que me atrasa à porta, ternura Cidade a ponto luz bordada Toalha à beira mar, estendida Lisboa, menina e moça amada Cidade mulher da minha vida Lisboa no meu amor, deitada Cidade por minhas mãos despida Lisboa, menina e moça amada Cidade mulher da minha vida